E batalhas, já teve alguma batalha que você não conseguiu falar agora que eu vou ter que pedir ajuda? Não, 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 isso não, também não. É, o que eu quase pedi ajuda foi desse rapaz aí que a gente foi tirar as coisas da casa dele. Mas ali eu pensei mesmo, né? Volto no outro dia, venho com mais gente. Mas não, eu falei, não, vou ficar aqui, já que vi. Tirando a bebida que foi o que você falou, o que mais pode trazer o satanás ou os seus amigos pra perto? O espírito, brincadeira do copo, sei lá, qualquer coisa que atrai espíritos. É, não é bom chamar, brincar, né? Essas coisas não é bom. Mas assim, quando eu falei de vício, eu tava falando de um espírito que tem essa missão, né? Quando eu sei que aquele espírito tá lá, é vício. Por exemplo, pombagira. A gente sabe que quando a pessoa tem isso, é um espírito que leva as pessoas a fazer traição, separação, né? Esse é o tipo de espírito que faz isso. Então a gente já sabe. Então quando a gente tira aquele mal, a gente sabe conversar com a pessoa, o que ela tem que fazer pra ele não retornar, né? Então a pessoa tem que ser forte naquela fraqueza dela pra que não entre. Porque não é todo mundo que tem uma fraqueza e que o mal entra, né? Já me perguntaram, mas como é que ele escolhe? Eu não sei como é que o mal escolhe. Se eu soubesse, né? Agora que ele escolhe pessoas, escolhe. Que a gente sabe que quando ele entra, ele aproveita-se da sua fraqueza, aproveita. Né? E qual que a gente pode comentar aqui? Tem um termo que é muito usado aí na internet, que são os espíritos obsessores. Aham. O espírito obsessor é a mesma coisa que esse demônio? Não, o obsessor é o que encosta. O possessor é o que entra, que faz a possessão. Tá, e um é demônio, que é um ex-anjo caído, e o obsessor é um ex-humano que desencarnou? Não, 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 não. Os dois são demônios, os dois são espíritos. O obsessor. Por algum motivo, um não entra, mas tem casos que uma pessoa teve um mal que só estava ao lado dela e que ela não cuidou e aquilo foi virando uma possessão, né? Pode acontecer. Agora, é tudo demônio. Tudo demônio. Então, nenhum caso que você considera seja um humano mesmo que desencarnou? Eu nunca vi alguém possesso ou sendo perturbado por um espírito que seja o espírito de alguém que morreu. Nunca? Não, não. Isso nunca aconteceu comigo. Isso nunca aconteceu. E por isso, eu acredito muito que quando a gente morre, a gente vai para um lugar onde você está aguardando o julgamento. Jesus costumava dizer que os mortos dormiam, né? Por isso que quando ele ressuscitou uma pessoa, ele falou, não, está dormindo. Lázaro, ele disse, está dormindo. Uma menina também, não, ela não morreu. Ela está dormindo. Porque o espírito dela foi para a mansão dos mortos, né? Foi para o lugar reservado aos mortos, onde esses... Porque o que a Bíblia diz? Que haverá o dia da ressurreição. Então, a gente aguarda isso, a ressurreição. Então, se você está aguardando a ressurreição, é pouco provável que você vai vir para perturbar as pessoas. E se você viesse, por exemplo, se você morresse e viesse para perturbar as pessoas, se você tivesse contato com os seus parentes, você não ia estar bem do outro lado, né? Você ia estar mal. E eu não acredito que você morre para ficar pior do que estava, né? Porque aí você descansou? Não, você não descansou. Você morreu e está pior. Porque aí você vai ver o sofrimento da tua família, dos teus filhos. Como é que você vai estar bem onde você está? Então, isso não é... Isso não é uma coisa boa, né? Só pensa por um minuto que você morre e você sustenta a tua casa. E aí você vai para um lugar onde, de repente, você vem para cá e começa a atormentar as pessoas e você também vê tua esposa e teus filhos passando fome. Como é que você estaria? Você que ama tanto o seu filho e tua mulher. Você não estaria num paraíso. Você estaria atormentado onde você está. Então, eu não creio que a pessoa, quando morre, tem contato com o que ela deixou para trás. É outra etapa. Então, você passa para outra etapa. Eu creio que as pessoas podem, aonde estão, se reconhecer, pode. Mas não para sofrer assim. Isso é um sofrimento muito grande. Você tentar ajudar e não poder. É porque a gente recebeu, nessa semana mesmo, na terça-feira, a gente recebeu o Edu Sabag. E aí ele estava explicando essa coisa do espírito possessor. Então, o negócio de vício, por exemplo, sei lá, o vício em cigarro, o vício na bebida, era de um humano mesmo, ser humano normal, que era muito viciado mesmo em vida. Aí, quando morreu, continuou perambulando nesse entre vidas, ele encosta em uma outra pessoa, como se fosse o espírito obsessor. E esse vício que ele tinha em vida, passa para o humano que está lá. Então, o Vagnão, por exemplo, que fuma três maços de cigarro por dia, porque tinha um espírito obsessor nele, que fumava muito. Então, ele está fumando junto com o Vagnão lá, esses três maços de cigarro. Então, na sua visão é diferente. É, veja, é questão de crença, né? Tem gente que acredita nisso. Não, sim, é isso. Na minha visão é diferente. Eu não acredito que, por exemplo, você morre, aí você então volta, quer dizer, você fazia a coisa errada, então você, em vez de descansar, você volta para fazer o outro também. Agora, você vai se ferrar com o meu... Não, eu não acredito nisso. Porque isso é um tormento também para quem morreu. Quer dizer, você vem para atormentar alguém. Você vem, você vem para fazer o outro, você vem para fazer o mal. Então, você morre e volta para fazer o mal, né? Eu não acredito nisso. Eu acredito que, quando a gente morre, nós cumprimos nossa etapa, e a morte é um descanso e não um sofrimento, né? É que eu acredito, eu estou dizendo que eu acredito, que eu acredito que está escrito na palavra de Deus. E que você está num local onde você está aguardando o dia da ressurreição, Tem aquela oração que diz, do creio, né? Onde serão julgados os vivos e os mortos, né? É o que eu creio, creio em Deus Pai. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, do céu da terra. Que Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo Poder do Espírito Santo, nasceu da vida de Maria, padeceu sobre pontos de Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, Jesus subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde advira julgar os vivos e os mortos. Então vai ter um julgamento. Então nós estamos aguardando isso, né? Essa é a minha fé. Talvez ele creia diferente. Eu respeito as pessoas que creem diferente, né? A gente respeita, mas... Se for para mim morrer e depois vir perturbar alguém, eu não gostaria. Eu quero descansar. Eu não quero voltar para cá e ficar vendo as coisas desse mundo, as coisas ruins. Poxa, a partir daqui é outro plano, mas você volta para o mesmo plano. Para mim isso não bate com os ensinamentos do Cristo e também não é uma coisa que eu gostaria para mim, não. Então, vamos lá.